A Chapada Diamantina é uma região bastante extensa no estado da Bahia. Só para você ter uma noção, são 24 municípios que compõem a Chapada, inclusive alguns deles ainda são pouco conhecidos. No vídeo de hoje, eu selecionei as 10 cidades mais surpreendentes da Chapada Diamantina para que você conheça. Então fique comigo até o final, porque a última da nossa lista é uma que pouca gente conhece, mas que vale muito a pena visitar. Lençóis Com seus 10.774 habitantes, essa é considerada a principal cidade da Chapada Diamantina e é a porta de entrada para esse destino. Afinal, ela conta com uma boa estrutura para receber turistas, várias opções de pousadas e hotéis, agências de passeio e possui até mesmo um aeroporto. Além de ser uma cidade super animada, Lençóis possui vários atrativos naturais à sua volta, como cachoeiras, rios e até mesmo piscinas naturais. Itaete Com 13.472 habitantes, essa é uma pequena cidade da Chapada Diamantina pouco conhecida. Porém, é nela que está uma das atrações mais bonitas da região, que é o Poço Encantado. Além disso, a cidade é rodeada por cachoeiras e grutas, tendo um grande potencial para o turismo ecológico. Para os próximos anos, há uma grande tendência de crescimento turístico nesse município. Morro do Chapéu Essa é considerada uma das cidades mais frias da Bahia, com média de 20 graus ao longo do ano, mas que pode chegar próximo de 10 graus no inverno. Afinal, ela está a incríveis 1.300 metros de altitude. A cidade conta com 33.594 habitantes e faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina, contando com cachoeiras, grutas, sítios históricos e arqueológicos de tirar o fôlego. Além disso, em Morro do Chapéu, vale a pena visitar uma das vinícolas e também a Vila do Ventura, que é um lugar super interessante. Rio de Contas Localizada no sul da Chapada Diamantina, essa foi a primeira cidade dessa região e também é considerada a primeira cidade planejada do Brasil. Hoje, ela conta com uma população de 13.184 habitantes e ainda mantém preservados vários casarões, igrejas e mantém também ruas largas e os calçadões de pedra. É uma cidade que acaba não tendo tantos visitantes ao longo do ano, mas que possui um acervo histórico impressionante e aos poucos está se tornando mais conhecida na Chapada Diamantina. Então, vale a pena visitar. Iraquara Com 23.879 habitantes, essa é a sétima cidade da nossa lista e impressiona pela quantidade de grutas, cavernas e cachoeiras em seu município. Inclusive, ela é conhecida como a Cidade das Grutas. Porém, as mais famosas de todas são as Grutas da Pratinha e a Gruta da Lapa Doce, que costumam ser muito visitadas durante todo o ano e impulsionar o turismo em Iraquara. Hoje, a cidade está incluída também no projeto turístico da Estrada Real e pode ser um lugar interessante para conhecer na Chapada Diamantina. Ibicoara Essa é mais uma das pequenas cidades da Chapada Diamantina e que impressiona pela quantidade de lugares que podem ser visitados. Ela conta com 20.785 habitantes e fica localizada no sul da Chapada, tendo como principais atrações a famosa Cachoeira do Buracão e a Cachoeira da Fumacinha. Além disso, o município é um dos maiores produtores de café do estado da Bahia e se destaca também pela sua produção de cachaça. Andaraí Com apenas 13.080 moradores, esse município é um dos mais visitados na Chapada Diamantina e vale a pena conhecê-lo. Afinal, Andaraí chama atenção pelas suas atrações naturais e pela arquitetura preservada com construções do século XVIII. Além disso, o município possui grutas e outros atrativos naturais. Porém, um dos maiores destaques fica por conta da Vila do Igatú, que pertence a Andaraí. Esse pequeno vilarejo, que está quase abandonado atualmente, já foi um lugar extremamente populoso e que tinha praticamente de tudo. Mas após o fim da extração de diamantes, as pessoas foram embora de lá. Palmeiras É nesse município de 10.339 habitantes que fica um dos cartões postais da Chapada Diamantina. Eu estou falando do Morro do Pai Inácio, que é um dos atrativos mais visitados de toda essa região. A cidade de Palmeiras, em si, é um lugar que guarda um patrimônio cultural muito bacana, formado principalmente por casarões coloniais. No município também fica o famoso Vale do Capão, que é uma vila impressionante e muito visitada por turistas do mundo inteiro. Mucuge Essa é uma cidadezinha de 13.137 habitantes, muito encantadora, que possui diversas igrejinhas, casinhas coloridas e construções antigas. O local também é rodeado por grutas, cachoeiras e rios. Porém, um dos principais atrativos é o cemitério bizantino, que é o único no Brasil nesse estilo, e o segundo no mundo, já que fora ele só existe outro na Itália. Hoje, o Mucuge é bastante visitado por conta de vários atrativos turísticos. Além disso, o município vem se destacando com a produção de vinhos. Inclusive, é em Mucuge que fica a lindíssima vinícola uva. Piatã E para encerrar a nossa lista, temos a cidade de 20.086 habitantes, que fica na Chapada Diamantina, mas que não é tão visitada quanto as que eu citei anteriormente. No entanto, ela surpreende muita gente por ser considerada a mais alta e a mais fria de todo o Nordeste. A temperatura média gira em torno de 20 graus, porém, nos meses mais frios, chega a bater 5 graus. E isso é algo impressionante para uma cidade localizada no interior da Bahia. O município conta com várias cachoeiras, locais para a prática de esportes radicais, além de fazendas produtoras de café, que é um dos destaques dessa região. E aí, você já conhecia alguma dessas 10 cidades da Chapada Diamantina que eu mostrei no vídeo de hoje? Bom, tem alguma delas que te chamou mais atenção? Deixe aí o seu comentário. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e sucesso!